Meu baralho Estou cansada a renovação No início o mundo não conhecia as cartas Até que os patronos apareceram Olha o arminho Cada um deles tinha seu próprio método de inscrição para criar cartas Grimora usou a pluma dela para escrever os epitáfios dos mortos Lash usou a câmera dele para capturar feras PO3 usou um scanner de partículas para copiar os processadores de robôs E Magnificos usou o pincel dele para pintar seus pupilos Os patronos criaram as cartas e consolidaram o poder deles Até que um desafiante decidiu tomar o lugar de um dos patronos Eles eram o colono, né? O véio Deu pra ver ali Escolha um baralho inicial para assinalar sua ambição Porra, eu não entendo os símbolos Cada um é de um patrono, né? Não tem um segredo aqui, não? Sua ambição é tomar o lugar de Lash e se tornar o patrono das feras? Sua ambição é tomar o lugar de Grimora e se tornar o patrono dos mortos? Lugar de PO3 se tornar o patrono da tecnologia? Ou de Magnificos se tornar o patrono da magia? Ah, eu tô confiante que eu vou nas feras Eu quero poder Feras ferudas As cartas foram adicionadas na sua coleção Caralho, o jogo virou outro jogo, cara O que é isso? Caralho O que é isso, cara? Pare de tremer É que é a casa que a gente tava A única coisa a temer é a sua própria inaptidão Observe, eu sou Lash, o patrono das feras Eu consideraria sua ambição de assumir o meu posto uma ameaça Se você não fosse patético Também não vejo a hora de você me desafiar, mas antes Sei bem o que você está pensando Não, essa não é a minha câmera lendária Não foi com ela que criei as cartas de feras Essa aqui não passa de uma réplica Use-a para tirar fotos das criaturas da floresta Meus subordinados, o garimpeiro, o pescador e o caçador Todos eles exigirão uma foto antes de enfrentar você Retorne depois de derrotar todos eles Olha, já tem o minigame aqui de novo Ah, esse aqui era o cofre, né? Era 273, eu lembro o código Funciona Você pega um pedaço de carne fétida do cofre O motor característico emana de onde a carne estava Será que a gente ganha aqui? Calma lá Como é que era mesmo? Esse aqui ataca por cima Aqui dá três ataques Dá dois Ah, esse bicho aqui Bom, depois a gente faz isso aqui Eu vou ficar perdendo muito tempo Deixa eu explorar o resto O jogo acabou de começar Depois a gente volta aqui e faz O que é isso aqui? Você quer negociar? Por acaso você teria peles? Não? Que decepção Mas eu também aceito cartas metalizadas Ouroboros Quando essa criatura morre Eu queria uma copa de cerveja Ah, as cartas são as mesmas, né? Essas são as minhas cartas Pacote feral Pacote com as seguintes cartas Uma rara e duas comuns do tipo feral E duas comuns de qualquer tipo Custa cinco Eu tenho zero Ah, isso aqui é o... É os dentes, né? Cara, que loucura Isso é um cachorro? Tirei foto do cachorro Aqui é os bichos dele, né? Você abre o baú E encontra um pacote de cartas Você recebeu um pacote de cartas feral Quando uma criatura inimiga é colocada Tá, isso aqui são minhas cartas novas Salmão Criatura se move na direção Indicada no seu final do turno Quando o espaço vazio estiver Para ser atingido Essa criatura se move para esse espaço Recebe o golpe Criatura bloqueia a criatura diante Tá, isso aqui todas as habilidades Que a gente já conhece Essa carta é rara, né? Ela tá brilhando As casas foram adicionadas Na sua coleção Ah, esse cara é um dos que eu tenho que tirar foto Provavelmente Só vim pra cá primeiro Calma Tem coisa aqui também Você chegou Esplêndido Meu nome é Grimora Sou a patrona dos mortos Até pouco tempo eu estava arruinada Entretanto consegui retomar a minha antiga glória Graças a uns improváveis amigos Se você quiser ter suas habilidades contra mim Primeiro eu terá que provar sua perspicácia Descubra qual túmulo é o descanso final Dos meus queridos carniçais Você encontra uma parte de um epitáfia Está escrito atacada por um cão faminto Isso aqui tá cara de puzzle Ah, mas depois eu volto aqui Não vou tentar fazer isso agora Que eu vou ficar muito tempo aqui Provavelmente Vamos Pra cá tá fechada a ponte Eu não sei se tem que duelar pra passar Mas é cada um dos lugares É um dos reinos, né Tá, vamos primeiro aqui Vamos duelar aqui com esse cara Vamos ver o que que acontece Ah, diacho Minha bebê Vou deixar você passar E chegar na lagoa Mas, oxe Primeiro a gente tem que lutar Oxe Não dá pra jogar com o seu baralho Ele tem que ter pelo menos 20 cartas Ah, eu não montei o baralho Mas eu não tenho 20 cartas Ah, não tenho Ah, eu tenho vários esquilos Carta é essa aqui mesmo? Arminho Carta completa automática Completa automaticamente Completar automaticamente Ah, não Tá, ali é só pra eu Toca quando essa criatura Entra em jogo Cria um coelho na sua mão Eu acho que eu só devo ter Exatamente 20 cartas Talvez Deixa eu ver 15 Não, tenho mais de 20 Calma Deixa eu pensar aqui certinho Bota um desse Essa criatura tá acompanhando diretamente Mesmo que haja uma criatura Diante dela Quero 3 dessa A criatura se move na direção indicada no selo Quando essa criatura morre Concede 4 osas em vez de 1 Mas ela custa 4 pra entrar Ou seja, é uma bosta A criatura entra em jogo Cria um coelho na sua mão Uma carta que ele tem 0 De poder, 1 de vida Bom, arminho a gente vai ter que colocar Faltam 5 cartas ainda Essa carta gasta 4 ossos pra entrar E é 1 barra 2 E tem 4 ossos também Pelo amor de Deus Botar outro arminho Ah, tem uma carta aqui Mago dos músculos Essa criatura se move na direção de casa Não sei o final do turno de quem a possuir O que é esse símbolo aqui Que eu nunca vi Vou botar um mago dos músculos São as cartas dos diferentes arquétipos É, eu entendi Entendi Então eu peguei o baralho de sangue mesmo Esse baralho aqui era de osso Esse aqui é alguma invocação nova Aqui que eu não sei E esse aqui a gente nem viu ainda Caralho, esse jogo não acaba não? Opa, você arrumou ele Bora lutar Pô, mas diz que vai ser na interface Meu Deus, é nessa interface bosta, cara Seu corpo fica paralisado de pavor Quando a voz do patrono das feras invade a sua mente Não tema, estou aqui apenas para explicar o baralho que você escolheu Para jogar as minhas cartas você precisa fazer sacrifícios O patrono avalia sua reação e nota que seu semblante não demonstra nenhuma surpresa É Talvez você não precise de nenhuma lição Apenas lembre-se de que quase tudo pode ser sacrificado Não importa se é combustível nas veias ou tutano Se sangrar Hum, você sabe o que fazer Caralho, será que podia ter acontecido de eu ter jogado As primeiras partes A primeira parte lá E nunca ter passado pela invocação de sangue? Que não, né Mas se eu tivesse escolhido, sei lá, o bicho da tecnologia lá Ele ia ter que me ensinar uma invocação nova Cara, que merda Eu odeio jogar assim agora Quanto que eu tenho que dar? É a mesma coisa, tá bom É... Tem um coelho, a víbora Nossa, eu preciso de dois sacrifícios para entrar O coelho, o coelho, o coelho, o coelho pode ser sacrificado O coelho sai da toca Vamos testar Pode Tá bom Gente, como é que eu ataco? Cara, o que? O que que tá acontecendo aqui? Eu quebrei minha carta? Ai, aqui tava o botão de atacar Mas, cara, por que que tem o botão de martelo, cara? Não, começa de novo, pelo amor de Deus Acabou o jogo Não, acabou o jogo Caralho, cara Ah, eu nem posso invocar esse bicho Porque eu preciso de dois invocações, cara Ah, perdi Por que que tem uma porra de um botão? Ih, eu não sei invocar isso aqui Você precisa de joia verde para jogar essa carta Jogue cartas de mox para ganhar joias Caralho É isso Ah, vou perder esse duelo É simples assim Bicho, vai evoluir e vai acabar comigo Se ele tá dentro de jogo, eu queria um coelho na sua mão A carta com ele tem zero de vida, eu dou de poder Eu vou ganhar Porque esse é muito fácil Mas, porra Quase deu ruim Ah, não acabou ainda? Ah, tá Falta mais dano É... tá, vamos dar bastante dano então Pra ganhar bastante Breguenite, né Ah, não, não posso invocar dois, burro Então, volta Isso É... Esse bicho ainda não entra Então é isso Ah, mas esse cara Esse cara dá mais dano que o outro, né Então é melhor invocar ele Ganho mais dentes É isso Novas metalizadas Ah, tá, tá Calma Tá certo Você me deu uma surra sem piedade Pega isso Tem gente que fala que essas cartas valem ouro Aquático Além disso, a criatura se move na direção indicada no seu final do turno que quer possuir Aquático Além disso Quando essa criatura entra em jogo, concede uma bateria a quem a possuir Aqui, ó Aqui é... é carta... é bateria, tecnologia, ó A criatura tá acompanhando diretamente Mesmo que haja uma criatura diante dela O poder dessa criatura é igual ao número de joias verdes no lado do tabuleiro de quem a controlar Ou seja, isso aqui é a spell counter que chama isso aqui, tá Os caras roubaram isso aqui do Yu-Gi-Oh! também Então spell counter isso aqui Quando... ou counter Não precisa ser spell, pode ser qualquer counter Triângulo counter esse aqui Quando essa criatura morre, concede 4 horas vezes de 1 E agora eu passo? Pode ir pra lagoa Foi lagoa E isso? É uma carta extra que eu ganho? Colocar a foto da isca na linha? Ah, é a foto... eu tirei a foto da isca, entendi Tirei a foto do tubarão agora Ah, tem uma das fotos, é isso Ok, calma É... deixa eu mexer no meu baralho aqui agora Porque eu tenho cartas novas É... Deixa eu tirar esse cara aqui que eu nunca vou usar ele Bicho aquático Esse... esse bicho é muito bom Eu preciso demais disso aqui Ok... Cinco acho que é demais Quatro tá bom Águia é bom Sabujo é bom Vibra é bom Esquilo precisa do máximo Arminho Acho que posso diminuir pra um O que mais que eu ganhei? Esse é aquático também Tem dois Consecretora maior de direção indicada do seu No final do turno de quem é possuir Tá? E ela não... Ela não pode ser morta Aqui tem carta de osso Consecretora maior com 7 quadros Usar as vezes de 1 Aqui não dá pra usar nada Não deviam ter mais cartas aqui nessa... nessa área do que só essas 8? Ah, aqui é a próxima página dessa aqui mesmo, entendi É... Acho que meu deck tá bom assim Aham Um salmão, um arminho Quatro tocas Três águias Um sabujo Duas víboras Um homem topeira Sempre dá pra melhorar, né? Mas não vamos perder muito tempo O que é isso aqui? Peixe Peixe fresco Bom Mesmo assim tem que vencer Tá bom Aquático Se move na direção indicada do seu final do turno Tá, e ela se esconde Ok Calma Agora sem dar martelada no meu bicho, né? Essa mão se move pra um novo espaço Tranquilo Aqui a gente não pode fazer nada Então só ataca direto Salmão volta Ah, ele mata meu bicho, é verdade Ele não ataca direto Agora que eu me lembrei disso Então o bagulho é botar ele Bem longe É, eu consigo dar vários ataques Ah, já ganhei, anyway, né? Então tá bom Ok, ok, ok Se vencer você passa Primeiro toma Criatura tá com... Ah, tá Uraiuli, ó Uraiuli Toupeira também veio aqui, ó Quando o espaço vazio estiver pra ser atingida Ela se move Mago estimulado Habilidade ativada Pague 3 de energia Para aumentar em 1 O poder e a vida desta criatura Mago Ormandi Pague 2 ossos Para aumentar em 1 O poder e a vida desta criatura Ah Cara, eu ganhei o Uraiuli Mas nem vou botar ele no deck Não tem a menor chance de invocar o Uraiuli Sem as habilidades Corretas lá Caralho Caralho, o que que é isso? Eu tenho que empurrar essa porra? Será que eu tenho que... Isso aqui é uma armadilha pra ele morrer? Do caminho? Seu arrombado Vem aqui, vem Caralho, é brincadeira? Será que ele não vem pra perto de mim? Quando eu cheguei aqui Ele parou de andar aqui Agora... Ah, que filho da puta Ou seja, eu tenho que pegar ele Nessas de cima Que aí dá tempo Vai, vai, vai Otário Ah, o cara é bom Baú aqui O sangue seco Craquela quando você abre o baú Você encontra 2 pacotes Vocês vão pra parte de cartas Feral, nice Urso Urso dá pra botar Outro Raiuli Caribo jovem Mago estimulado Pacto de gênero Vou entrar no valor de 1 Ah, esse pacote é ruim Acho que vai ser nossa coleção Toupeira Homem tolpeira É a tolpeira mais forte Urso Mago de força Impede que essa criatura Seja atacada por outra Ok, ok Eram 3 fotos que ele queria Não era? Mas uma eu tirei aqui, né? Aquela... Isso aqui foi uma foto, eu acho Então acho que eu já tenho as 3 fotos É isso? Vejo uma foto de uma pele A comerciante no cômodo ao lado Talvez a deseje Trouxe peles Fico agradecida Outro corte do facão Hora de preparar outra armadilha Sinto o cheiro de sangue De lebre em você É um duelo Caralho, que vagabunda Impossível sacrificar Quando o espaço já estiver atingido Essa criatura se morre por esse espaço E recebe o golpe Além disso Quando essa criatura morre A criatura diante dela também morre Uma pele surge na sua mão Caralho Isso aqui vai ser chato de lidar, hein? Eu nem mexi no meu deck, cara Cara, o bagulho é usar a vibra Pra matar esse bicho logo E aí depois eu vejo O que eu faço Pra matar aquele sapo Arminho, ok Tá, a vibra vai morrer, né? Ok Vou tomar dois Aí fudeu Pô, mas eu não poder escolher Se eu quero comprar Um Breguenightinho Ou comprar outra carta Faz toda a diferença, ó Porque aqui eu perdi Eu simplesmente perdi Porque eu não comprei um esquilo, cara Chega mais Você vai dar uma ótima pele Eu coloco a armadilha Mas é a presa que faz ela entrar em ação Só tem que ganhar Não tem o que fazer Ah, eu devia ter mexido no deck, né, cara? Bom, agora já foi Eu vou perder de novo, mano Esses dois atacam direto Esse é o ponto Se eu conseguisse invocar os dois Eu ganhava Mas eu não tenho como invocar os dois Esse turno Se essa carta aqui fosse uma Um coelho Dava Mas não é Vou invocar um dos bichos Só pra eu não morrer, tá ligado? Tipo, pra eu conseguir ganhando tempo Ah, tá Que ele botou um coiote ali É, com esse deck aqui Eu não vou ganhar nunca, cara Calma, eu vou mexer Eu tenho que ter Tenho que ter sete arminhos Eu tenho que ter Três Todas as tocas possíveis, cara Tem mais duas Ah não, é Tinha mais uma só Ok, tô com cinco tocas Por aí eu nem pensar Vibora é bom Eu falei arminho com seis quilos, né? Inclusive o arminho Eu acho que pode sair do meu Sabujo Do nível dois é melhor a águia Que ataca direto E a víbora Eu já tenho muito nível dois, cara Salmão pode sair também A gente pode botar O caribu jovem O caribu jovem é uma boa Porque ele evolui Fica forte E a toupeira Pra me defender Na verdade é melhor O homem toupeira, né? Porque ele é Uma invocação só E ele é seis de defesa Eu tô com vinte e uma cartas? Caralho É muita águia, cara Tirar uma águia Muita carta Precisa de dois Pra invocar Porque assim Talvez dê pra jogar Vamos ver Não tem limite de carta Ai, vinte é só o mínimo Eu sei que não tem limite de carta Mas aumentar as cartas é Pior, provavelmente Vai me dificultar De comprar o que eu preciso Tá Aqui a gente já vai começar Direto com o caribu O caribu vai pra direita, né? Depois que eu atacar Então ele vai entrar aqui Então não é uma boa Então a gente vai invocar ele aqui Atacou aqui Vai pra direita Beleza Agora ele vai evoluir 2 barra 4 Agora ele não morre mais Tá, viu? Agora já vai dar bem melhor Do que deu antes Aham Agora a gente ganha, eu acho É Como assim pra bloquear? Se for um ataque aéreo? Ah não Ela foi bloquear o cariburu É verdade Tá tranquilo, tá tranquilo Não estragou nada Ganhei anyway Pronto Ganhamos Foi só arrumar o Foi só arrumar o deck Ele escapou E o caçador espera Pela próxima vítima Você derrotou nós três Lash tá te esperando Ah, você que era um dos outros Que eu tinha que derrubar Ok Filhote de lobo Bom Urso não devo usar Por enquanto Quando essa criatura atingir A criatura atacante Sofre um ponto de dano A criatura concede Três de sangue Ao invés de um Ao ser sacrificada É, mas como é que eu invoco Esse bicho Precisa de duas baterias Aqui ó Tá vendo? Bateria Essa Eu não sei pegar bateria Desculpa, eu vou botar no deck Vamos entregar as fotos pro véio Depois de superar o desvairado garimpeiro O parvo pescador E o enigmático caçador Chega a hora da partida decisiva Lash, o patrono das feras Não, calma aí Deixa eu me derrotar, Tulis Mesmo que em um lance de sorte Você me derrotasse agora Você ainda teria que me derrotar mais uma vez No duelo derradeiro Isso é ainda menos provável Prepare-se pras minhas feras Não ter misericórdia Apenas presas desafiadas Eu não vou poder mexer no deck É isso? Caralho, tinha que ter mexido antes Burro Não pompe suas criaturas Minha câmera está pronta Para registrar no momento final delas E minhas feras estão famintas Tá, um coiate Um arminho Ok, já vamos começar Daquele jeito Deu Ah tá, é claro que ele vai meter a víbora ali, né Safado Cachorro Sem vergonha Perder essa aqui De uma foto do custo dessa fera Nossa senhora Nossa senhora É, nessa 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 Fase do jogo O deck building é muito mais importante Que eu Porque eu não poder escolher se eu vou comprar o O esquilo ou não Faz toda a diferença, né Que isso É bizarro Bizarro A diferença Tô com dois Homem-Topeira Agora que eu vi, cara Não, um só tá bom Dá pra ganhar Mas eu vou precisar Olha a bateria em cima Em cima da onde, cara? Filho, vocês não podem me ensinar sobre bateria Eu não aprendi ainda Preciso de uma mão decente Não é bem essa, mas Dá pra jogar ainda Agora ele não invocou Ele não invocou O outro bicho lá, né Será que tá diretamente ligado ao que eu invoco? Talvez Esse arminho pra matar esse aqui Próximo turno Vou finalizar ele Bicho desloca Nossa senhora Ele já morre, né Se eu torno a moça Eu custo Se ele tira a foto, né Eu acho que A ordem dos meus bichos que vão morrendo Vão me gerar uma carta no final, né É importante Aqui eu vou acabar no menos três Mas é o que dá pra fazer, infelizmente Fazer uma compra boa no próximo turno Caralho Acabou, né A não ser que eu invoque um bicho pra proteger agora Carambolas, hein Fazer uma jogada diferente aqui Atributo Atributo bosta Ah, mano Mas agora eu só tô comprando as cartas que eu não quero, velho GG Tô dando um morro Mas Eu gastei duas pra ganhar uma Aqui eu só gasto uma Não ganho nada É melhor Se moveu Ah, mas eu esqueci que ele se moveu É verdade Cara, esse aqui é mais complicado, hein, velho Eu acho pior de ler o que tá acontecendo As mortes das suas criaturas formaram um belo mosaico É, eu acho que é pra ser difícil de eu... Você se cumbiu tão facilmente Dia dos outros patronos Talvez você tenha mais sucesso contra o P03 Pode quando tiver um baralho mais poderoso É pra ser difícil de ganhar deles mesmo, tá ligado Dá pra ganhar? Dá, mas depende muito da sorte, provavelmente Com esse deck inicial aqui É muito pouca carta boa Inclusive seria legal se eu conseguisse fazer esse aqui, né Pra ganhar a carta daqui Mas esse aqui Só chego em quatro, velho Essa carta aqui Ela nem dá pra clicar nela, tá ligado? Ah, essa aqui dá pra vir pra baixo Por isso que ela não dá pra clicar Porque aqui ela é fixa Entendi Ah, isso muda tudo Muda três, né Tá certo É isso É isso É isso aqui, ó Isso aqui eu ganho Por quê? Porque ataca da esquerda pra direita Esse aqui vai atacar primeiro espaço vazio Esse bicho vai vir pra cá E ele vai morrer instantâneo Porque esse bicho mata esse bicho instantâneo E esse aqui vai poder atacar livre, ó É isso Ok Recebi um pacote de cartas feral Atos do campo Quando essa criatura entra em jogo Cria uma cópia de si mesma na sua mão Louva a Deus, rei Essa criatura tá com espaço diante dela Assim como se faça de direita, esquerda e direita Aí sim, vagabundo Essa criatura entra em jogo Cria um coelho O que é isso aqui? Mox de rubi Impossível sacrificar Enquanto essa criatura estiver no tabuleiro Concede uma joia laranja A quem a possuir Caralho Gosto de joias laranjas, hein Gosto de joias laranjas Essa criatura morre e concede Quatro só às vezes de um Ok Ah, mais um Nice Bola de esquilo Essa criatura move-se na direção indicada no selo E deixa um esquilo no espaço original No final do turno de quem a possuir Quatro, quando a gente diz que quando essa criatura entra em jogo Concede uma bateria a quem a possuir Outra águia Outro caminhante Artilharia dupla A criatura ataca os espaços à direita e à esquerda do espaço que estiver diante dela Mas custa seis baterias pra entrar Tem que ver esse bagulho da bateria aí Mas ele vai me ensinar eventualmente Isso aqui então nem se fala Tá, vamos botar o louva-a-deus-rei aqui Dele Aqui Ele com certeza entra Esse bicho é uma maneira de ganhar coisa Mas não vale a pena Será que eu tenho que tirar um pouco de toca e esquilo? Talvez eu tirar um esquilo A toca é muito importante Porque ela me deixa fazer os bichos mais fortes entrar Tá, acho que tá um equilíbrio bom Tá, vamos agora Qual que é o dos ossos, cara? Vamos pelas mecânicas que eu já conheço Acho que é essa mina aqui que é dos ossos, né? Até pelos bagulho aqui só pode ser ela Tá, eu já peguei um negócio aqui que eu nem lembro o que é Isso que é o foda, né? Ah não, não Nem olhe pra mim Nada de rosnar nem latir Por favor Se quiser lutar, por favor Vamos acabar logo com isso Ah, isso aqui são duelos mesmo Não é o resto do inimigo Colocar diante de um espaço vazio Essa criatura se move pra esse espaço Ok Louva a Deus rei, nice Três ataques Tomei dois ali, beleza Bicho, vai se mover Depois de atacar Essa criatura perece Ah Interessante Será que ela vai direto no meu louva a Deus Tem que dar mais dois de dano pra ganhar esse turno Não tem como, velho Vou dar dois aqui A não ser que eu ataque com a víbora Aí eu vou dar três Gosto E essa carta vai pro lugar É Então eu tenho que botar alguma aqui pra ela vir pra cá Pra ela vir pra cá Pra no final botar a víbora na onde ela nasce Olha que eu vou perder meu louva a Deus, cara Mas essa criatura vai morrer, né? E eu vou ficar bem perto de ganhar Mas aí eu vou ficar sem carta na mão Grande tristeza Mas acho que é o melhor é se fazer Porque eu já me livro desse bicho aqui Errado na real Mas tudo bem Esse bicho tinha que ter terminado aqui, né? Eu daria um a mais de dano nesse turno Mas tudo bem Tudo bem O bicho dele vai morrer E ele não joga mais nada, né? Então GG Ah, ele joga sim Deu bom Tá, ganhamos Ganhamos, ganhamos Acabou, você me venceu Agora, por favor, me esqueça Esse pacote aqui é mais interessante Toma É, aquático Além disso Essa criatura se move em direção de cada um selo Tá, custa 4 ossos pra entrar 0 barra 1 Custa 5 ossos 1 barra 1 Essa criatura entra em jogo Descarte sua mão Então compre 4 cartas Caralho Isso aqui é novo, hein? Mãozinha é o nome da carta Isso aqui é a habilidade nossa Isso aqui não existia Bruxa Essa criatura tá acompanhando diretamente Mesmo que ache uma criatura diante dela Dois pra entrar 1 barra 1 Sabujo E outra toca Meu nome é Sawyer Vem, a cova é a do meio Por favor, não desenterre os meus ossos Você encontrou uma parte de um epitáfio Está escrito Sawyer Patel 1702 doutor de 1768 Puta merda Eu já vi que isso aqui vai ser chato A cova do Sawyer é a do meio Do meio Ele tinha 76 anos Vai gravando aí pra mim, chat Sawyer, cova do meio 76 anos Morreu no outono 78 Ah tá, eu posso voltar sempre aqui Você esquadrinha os ossos E encontra um pacote de cartas A gente vai pagar dois ossos Pra aumentar em um o poder E a vida dessa criatura Ah, interessante Nossa, bem interessante essa carta Caralho, essa carta é boa Ela entra de graça Né, não custa nada pra entrar E eu posso pagar dois ossos Pra aumentar um, 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 um Tipo, se eu tiver seis ossos Ela fica 3 barra 4, por exemplo Interessante Quando essa criatura é atingida A criatura atacante Sofre um ponto de dano A criatura é atingida A criatura atacante sofre um ponto de dano Derivados, cara Derivados, cara A criatura atacante sofre um ponto de dano A mesma coisa que eu acho A criatura diante dela Ok A gente... Não vai fazer nada esse turno Não vai fazer nada Beleza Irmãozinha, hein? Agora eu sou obrigado a fazer algo Senão acaba Trax se liberta Não, tá tranquilo ainda Tão bem de boa ainda Vamos morrer no próximo turno Não precisa invocar nada O arminho vai morrer Mas tá suave O bicho morre Tá, agora é o seguinte Invocar esse bicho pra eu não morrer Que é o ataque direto Esse bicho aqui vai me dar três de dano Mas eu vou terminar no menos quatro ainda Tá de boa Tô guardando a vibra Porque, mano, eu não sei Vai que ele bota um bicho mais chato Lá na frente, né E aí é esse bicho Que eu vou matar com a vibra Não tinha porque eu gastar a vibra Naqueles bichinhos fracos dele Ele nem vai ter mais jogada, né? É Nem invocar nada Ah, ele tem sim Louva a Deus rei Que a gente não quer usar Bom, acabou já, né? VG Venceu, mas agora sinto menos frio Pegue um pacote Por conta da casa Obrigado Adoro pacotes Criatura ataca o planejamento também Mesmo que haja uma criatura diante dela Tem as baterias Essa criatura morre Não Se quem é posterior Não controlar nenhuma carta de Mox Depois de atacar Essa criatura perece Quando a outra criatura só morre Ela volta à vida E morre de novo Imediatamente Que? Ué? Ah, caralho Não, 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 não Isso é stonks, filho Porque tem as criaturas que morre E dá quatro ossos É, aí ela volta Morre de novo Dá mais quatro ossos Dá pra fazer uns combo doido Necromante Entendi Ou seja, ela custa três ossos pra entrar Mas ela pode acabar te gerando mais dez Mais oito ossos É um plus cinco, né? Contra atingida A criatura atacante sofre um... Aí pode gerar bem mais, né? Se tiver várias criaturas que morrem Enquanto ela tá no campo Contra atingida A criatura atacante sofre um ponto de dano Essa criatura aqui é boa Eu botar mesmo sem ter nada Sem ter... Osso no deck quase Porque ela entra de graça Dá um barra um Morre E é isso Meu nome é Kay Kayce Kayce Hobbs Moro no túmulo à esquerda Tá, então a Kayce é da esquerda Você encontra uma parte de um epitaf Está escrito Kayce Hobbs 1970 a 1992 Morreu com 22 anos a Kayce Hobbs No inverno de 92, chat Você remove uma parte de um epitaf Está escrito Desfibrilador Não funcionou Você encontrou uma carta no poço A umidade não a perdoou Alma afogada Aquático Além disso Outras criaturas que sofrem dano Dessa criatura morrem instantaneamente Quatro ossos pra entrar Tá bom Mexer aqui rapidinho Agora que a gente está ganhando Umas cartas de osso Vou botar esse esqueleto aqui Vou jogar com 21 cartas Depois eu mexo melhor Iha! Uma fatia viva de limão Acre como limão Você acha mesmo que vai ganhar de mim? De mim? Acho Lávio fantasma Além disso A criatura se move na direção Indicada no selo E deixa Um esqueleto no espaço original No final do turno De quem a possuir A gente quer acabar com esse esquilo rápido Vou já atacar a perece Aumentou a pera Figote de lobo Vou colocar o figote de lobo aqui Ataca O esqueleto morre Aqui vai pro lado Deixou um esqueleto Ok Ele não pode ser destruído O lobo evolui Essa carta vai ser boa Pra ficar defendendo Esses esqueletos Suicida Mas por enquanto Não dá pra invocar ela Então a gente só ataca O navio fantasma volta Meu lobo toma um Esses bichos morrem Quando atacam O navio vem pra cá Spawn o outro aqui Perfeito O navio O outro vai dar direto Ah já ganhei Já Irra Você me deixou Só no bagaço Primeiramente Toma isso O outro esqueleto Montão de ossos Usabilidade ativada Pague 2 ossos Pra aumentar em 1 O poder e a vida Dessa criatura Tá É a mesma coisa de antes Frank Frank E Stein 5 ossos 2 barra 2 Atos do campo Golem de rubi Quando essa criatura morre Ela cria uma Pô Eu não sei se são cartas Que não sei se não tem Aqui nessa parte do jogo Ou se é muito raro Mas não veio nenhuma carta ainda Que tem o bagulho de Entrar de Não entrar de graça De sacrifício eterno Ou de sacrificar 3 por 1 E eu não quero saber se tem Não tô perguntando Já que você me venceu Eu vou compartilhar um segredo Meu nome é Royal Tá na Tô na tumba mais à direita Toma aqui essa lasca Você encontra uma parte De um epitaf Está escrito Royal Domingues 1589 A 1632 Chat Meu Deus Pô O cara viveu 43 anos Lá em 1500 1600 Essa mina aqui Viveu 22 Nos anos 1990 Caramba Vida injusta Como eu disse Meu nome é Royal Tô na toa Tá Tá Então ele é da direita Esse cara é o do meio E a mina é da esquerda Acho que essa aqui É a do meio Teoricamente Você encontra uma parte De um epitaf no caixão Entre outras coisas Está escrito Atingida por um bloco de gelo Ah é Eu tenho que saber Tá Então a mina morreu Por um bloco de gelo Não calma A mina é a do meio Ou a mina é da esquerda Você encontra Com a codicard No meio dos restos Bruxa Tá acompanhando diretamente Mesmo que haja uma criatura Diante dela Entra com 2 Cavaleiro sem cabeça Caralho 5 barra 5 Mas 13 ossos Além disso A criatura se mal É a direção de casa No final do turno Que quer possuir Conduíte de usina Leapbots surgem Nos espaços vazios Em um circuito Fechado por essa criatura No final do turno De quem a possuir Caramba Isso aqui é o pêndulo Desse jogo né Essa aqui deve ser A invocação bosta Que ninguém entende nada Que desnecessário Ninguém pediu pra existir É isso Ok Falou como ela morreu Ah tá Vixe Qual é qual mesmo Você é o do meio Ou da esquerda A cova é o do meio Tá Você é quem mesmo Você é o Sawyer O Sawyer é o meio Mas calma aí Tem um caminho pra cá Não tem não Olha Você encontra uma parte De um epitaf Está escrito Não havia cura Ih Eu viro um Ué Ah Eu troco O meu personagem Várias vezes Será que isso aqui É necessário Pra alguma coisa Não Não Esse aqui Tô careca Você é um robozinho É só cosmético Né Calma Essa é da esquerda Ah não Calma Essa é a Tá A do meio E tem várias coisas Entendi Tá A do meio É o Sawyer Ele foi Cara Acho que ele foi Da cara Não foi a minha Porque o bloco de hilo Não foi ele Ah Eu tenho que entender O que cada um Sente também Vixe Aí eu não sei mais nada Não me lembro mais Não me lembro Do que eles falaram Calma Vamos ter que voltar Burr Túmula à esquerda Só isso Você vai me falar Tem um vento encanado Aqui Que frio Ixi Eu não decorei nada Olha Tem um caminho Pra cá também Ah É a comerciante Você quer negociar Tenho seis bagulhos Posso comprar um pacote Ou as cartas Não é melhor comprar Sempre é melhor Comprar carta individual Filhos Zumbi Esqueleto Coveiro Essa criatura gera um osso No final do turno De quem a possuir Essa é boa Essa carta é boa Pague dois ossos Pra aumentar aí O poder da vida Dessa criatura Tá Já tenho Mas calma Não vamos gastar ainda Porque eu ainda não sei Se eu vou investir em osso Eu já fui o melhor Bucaneiro de todos Agora olha pra mim Enterrado na tumba Mais à direita Agora eles só falam Ué Agora eu pude descer aqui Antes não tava dando Você encontra uma parte De epitafes Tá escrito Não sobreviveu ao escorbuto Um odor fétido Que emana do caixão Agrido seu olfato Você não tem nada A oferecer Por enquanto não Tá Vamos aqui de novo É A da esquerda É a Casey Né Ela que morreu Pro cubo de gelo Eu acho que ela Não guarda rancor Eu não sei Se é isso Eu não me lembro Mais nada Sacado por um cão Se o jogador Não funcionou Talvez Não é isso Né Foi ela que foi atida Por um bloco de gelo Agora eu esqueci Cara Mas só pode ser Até porque ela é A única mulher Os outros são homens Então atingida Só pode ser ela Eu só não sei Se ela realmente Não guarda rancor Mas provavelmente sim Talvez eu só tenha Que inverter aqui Mas aqui eu posso Botar não guarda rancor Ah calma Desfibrilador Não vai ter Já tinha desfibrilador Em 1632 Não tinha desfibrilador Só se aqui É esse O desfibrilador É na mina E aqui É Na viacura Não Ao contrário Talvez Não vai ter rancor Do dog É isso É isso Tá Entendi Esplêndido Você é perspicado O suficiente Está pronto Você não vai me derrotar Olha Provavelmente Não vou mesmo Tia Isso é que é O mais triste Cara Cura Cura Para ataque de cachorro Seria revolucionário Filho Você nunca ouviu falar Do anti-dogs Olha O meu deck Já está muito Bagunçado Eu preciso Começar a misturar Eu preciso Começar a misturar Ossos Sabia Mas cara Fazer essa mistura Vai ser uma loucura Será que você me entende Vai diminuir uma toca E um esquilo Tá Acho que entra fácil Esse bicho aqui Ele entra Esse bicho aqui É o starter Do deck de ossos Ele entra de graça E ele Eu pago o osso Para ele Não Esse não é o starter Tem outro bicho Que é o starter Esse bicho é melhor Mas ele custa 3 Aqui reseta minha mão Cadê aquele que Morre e volta E morre Esse aqui né Quando ele morre Ele volta a vida E morre de novo Imediatamente É Esse cara É importante mesmo Mas não vai dar certo Essa combinação Eu acho Não sei se dá Para fazer um deck Híbrido E que funcione bem A não ser que eu bote Muitas cartas Mas não é Não é assim Que funciona Geralmente Isso só dá ruim Não acho que vai dar certo Nesse jogo Cara São 12 e 15 Caralho É Eu vou tentar jogar Ainda Sem Os bichos de osso Sinceramente Ainda Ainda dá Para ir mais longe Com esse deck O que que Aqui Ah Porra Skill aqui Frankenstein Eu não quero Conseguir o turno maior Concede quase Mais uma vez de um Ah Eu estou na página Errada Já Eu não ganhei Mais nenhum É um bicho De sangue Bom E o sabujo Quando a criatura Colocar diante De espaço vazio Essa criatura Se move Para esse espaço Não é tão bom Não Atos do cão Quando a criatura Entra em jogo Cria uma cópia De si mesmo Na sua mão É Cara Eu vou deixar o deck Assim Vamos ver Se a gente consegue É que é Dessa mina Que eu não vou ganhar Com esse deck Provavelmente Não foi agora De batalhar Vamos ver Vai que ela é mais fácil O Laka Não fez morte Por muito tempo Veremos como você se sai Vai que né Uma mão dessa Não vai dar bom nunca Uma mão dessa Não vai dar Tá mesmo Transforma em uma forma Mais poderosa Depois de um turno Tá aprendendo diretamente Tá bom Tá bom Tchau 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 Eu não preciso invocar Uma entopeira Tancar mais uma rodada Ah mano Mas aí é foda Aí é foda Finalmente uma carta Que eu posso invocar Vamos segurar mais um turno ainda Dá pra segurar mais um turno Assim Adeus bruxa Turno 2 Ou turno 4 Hã? Tancar retornará Cara Não Não sei bem O que aconteceu ali Mas enfim Tá Agora esse bicho Vai andar Quando é isso Eu não vou conseguir bloquear Mais uma rodada Desse cara Aqui Cara Se eu invocar Esse bicho Agora Ele anda Eu não tenho como fazer Ele voltar pra cá Mais Porque a topeira Tá ali A não ser que eu sacrifique A topeira Às vezes Sacrificar a topeira Esse bicho Mata O meu coisa Aí eu fico sem jogada No próximo turno Ou seja O bagulho É Puta merda Eu não consigo matar Esse cara Porque meus dois bichos Atacam direto Mano Eu gostaria de um outro monstro Que dê dano Essa aqui vai ser foda Eu não quero que esse bicho entre Porque vai ser mais um bicho forte Pra eu ter que matar depois Independentemente De onde eu invocar Esse bicho aqui Ele morre no próximo turno Pra esse bicho Cara E eu não tenho como matar ele Ou seja Eu tenho que gastar O mínimo de cartas possível O mais correto a se fazer é Invoca esse bicho Em cima desse Vai me dar um coelho O bicho vai Bloqueia E agora a gente Invoca esse bicho Em cima desses dois Aqui E ataca Louva a Deus Rei Louva a Deus Rei morre também Caralho Velho Vou dar os danos agora Não serve Eu vou segurar outro turno Eu tomo dois Mas aí depois O próximo turno Fudeu Mas é o melhor Isso fazer Porque onde eu invocar De novo Aqui Onde eu invocar O Lava a Deus Rei Ele vai morrer Então não é bom negócio E agora eu não tenho como Farmar um coelho Pra minha mão Então Vamos passar Toma três Aí vem o esquilo Tá Eu posso Invocar esse bicho Aqui Joga o Lava a Deus Rei em cima Ele vai matar esse bicho Vai dar um de dano Nesse Mais um de dano Na vida dele Eu vou pra cá Ele vai matar aqui Só que esse bicho Vai entrar Não vai ter o que fazer Esse bicho vai Entrar Mas tudo bem Infelizmente Agora Não tem mais como Fugir Posso impedir ele De entrar Se eu botar Não Mas se eu botar O Lava a Deus Rei aqui Aí eu não mato Esse bicho Então não adianta Realmente Não adianta Adeus bruxo Turma 07 Causa da morte Louva ao Deus Rei Acabou né Se eu passar pra ele Esse bicho vai evoluir Vai dar os dois danos Eu perco Se eu invocar esse bicho Eu não perco Mas ele vai morrer Eventualmente A não ser que eu bote Ele aqui né Mas aí o bicho Que evoluir aqui Vai matar Essa águia Da mesma forma Cara Que merda hein É Esse bicho Foi um problema Pra mim Eu não consegui Matar ele De jeito nenhum Acabou com o meu jogo Mano Por algum acaso Esse bicho aqui Não evoluir Pra um bicho Que dá dano Eu ainda tenho chance Senão GG Não GG Ah beleza 3 barra 3 É Acabou É eu tentei né Mas não dá Meu deck Tá muito fraco O deck ainda tá muito fraco Muito sem sinergia Tem que dar uma alpada Nele mesmo É o que o jogo Pede né Agora tem os outros lados Da ponte Tem esse cara aqui Bloqueando a ponte Tem que dar uma mexida No deck E agora não tem mais Onde eu conseguir Carta nova aqui né Só atravessando a ponte mesmo Ah mas o que que é aqui Aqui eu não vi Aquático Ok Arranca a folha de trevo Do caule Às vezes eu pesco aqui Tem peixe bom Peixe corrompido Peixe antigo Um barco Só os patronos Se algo ruim acontecer Um plano B Como o Lash diz Peguei peixe antigo Na última vez Peixe bom Venceu o Draga Venceu o Gosma Venceu o Kai-si É só isso Não faço nada aqui Não ando de barco Ganho um peixe A comerciante daqui Ela tá aqui ainda Tá Deixa eu ver O que ela vende Aqui pra mim Ouroboros Oito dentes Eu não tenho nem dente Pra comprar Ouroboros Cara Ah esses pacotes Não valem a pena Uma rara e dois comuns Do tipo feral E dois comuns De qualquer tipo Esses pacotes São exatamente os mesmos Que eu ganho ali Fazendo os bagulhos Não vale nem um pouco a pena Quase nunca vem Coisa Coisa boa Cara Eu já abri Acho que não tem mais Nenhum lugar Pra eu ganhar A carta aqui Só indo duelar Mesmo com os caras Tentáculo Que tentáculo Cara Tentáculo Vocês estão falando Pescador Aquele ali Eu fui Ah tem que botar O mouse em cima É que eu vim aqui Não aconteceu nada E aí Muito bom Eu não sei o que é Esse tentáculo Não me serviu de nada É O jogo virou Outro jogo Do nada Quer dizer Ainda tem a mesma ideia Mas ele ficou Nesse estilo loucura Aqui Interessante O que está faltando No meu deck Está faltando um pouco De força bruta A gente pode botar Uma terceira águia Acho que é um número Decente Porque a gente tem A gente fica com Dois bichos Nível 2 Quatro bichos Nível 1 O esqueleto Que entra de graça A toca É nível 1 também Mas a ideia É fazer a jogada Nela com o esquilo Esse é o ponto A ideia É a gente sempre Começar uma partida Com Esquilo E toca Simples assim Tá ligado Começou com Esquilo E toca A gente já sai Com uma mão Muito, muito boa Eu só tenho que entender Qual que é o ratio Correto De esquilo Para a toca Entendeu Qualquer uma Dessas 4 cartas Que eu comprar É bom Acho que eu vou Diminuir uma víbora Vou ficar com isso Porque todas as minhas Cartas que entram Com 1 São boas Eu tenho 2 A víbora É basicamente Uma maneira De eu remover Um bicho chato Mas Não tem sido Muito necessário Vamos tentar Jogar com o deck Assim Quem que é você Seu desgraçado Minha nossa Eu já estava Presto a desistir Mas agora Que temos um desafiante Entre nós Hora de voltar ao trabalho Devo terminar O conserto da ponte Em Spoiler Vai levar exatamente O tempo que você precisa Para derrotar Um dos patronos Então Volte mais tarde O que Eu tenho que vencer Um dos patronos Para poder passar Caralho Aí fodeu demais Mano Eu acho que esse cara Eu não sei quem Que vai ser mais fácil Se é ele Ou se é a mina Lá do coiso O cara O que é isso aqui Ué Iniciei minha mão Caralho Mas eu estava Com uma mão boa Agora eu estou Com uma mão ruim Quer dizer Nem sei Eu nem olhei Qual que estava Minha mão Mas Tinha isso Ou isso aqui É novo Desse Dessa boss fight Antes que a criatura Morra Ser o custo Nossa Isso é bom Se eu ganhar O primeiro Mano É que eu não sei Mas está dando a entender Que Se eu ganhar dele Ele vai me dar Uma carta baseada Nas cartas Nas fotos Que ele vai tirando Aqui né Então ó O custo zero Essa é uma carta Que vai entrar Custo zero Caralho O pesíssima Ele tira foto Das minhas cartas Que morrem Aqui vai ser foda Porque se ele Ele vai tirar foto Dessas duas cartas Aqui ó Ou não É só quando morre Morre mesmo Eu não sei Se é tipo É não É quando tributa Não conta Tem que morrer Ó Mas aqui está ruim Eu estou dando três Estou tomando três Mas agora ele vai entrar Com o bicho filho da puta Olha aí Eu comprando várias tocas Mano Vai se fuder Maribu Calma Esse aqui é bom Porque ele não pode entrar ainda Para ele entrar Eu precisaria sacrificar a águia Acho que eu tenho que diminuir Uma toca Cara Olha quanta toca Está vindo de uma vez Agora se eu tivesse o bagulho de Eu acabei de pegar o trevo Ah o trevo é uma das vantagens Que eu peguei no final da live de ontem Entendi Mas aí eu posso usar ele só no primeiro turno Será ou em qualquer momento Se eu pudesse usar em qualquer momento Caralho Ele ia fazer toda a diferença agora Que aí eu reciclava essa mão Mas cara A gente está bem aqui Viu Eu só preciso Só preciso comprar um fucking esquilo Se eu comprar um esquilo A gente está muito bem Só que não vem o esquilo Cara É inacreditável O que é isso cara Meu Deus do céu Eu tenho sete esquilos no deck Só veio um até agora Não é possível Eu já comprei mais da metade do meu deck Quais as chances de isso acontecer Matematicamente falando As chances de isso acontecer É tipo muito baixa cara Vai tomar no meio do cu Quando o espaço vazio estiver Para ser atingido Essa criatura se move Para esse espaço E recebe o gol Calma A gente pode fazer tudo aqui agora Esse bicho vai para a direita Eu não quero que esse bicho vá para a direita Então Calma Toca você Coelho sai da toca Coelho entra aqui A gente vai ter um terceiro desse bicho Perfeito Perfeito A gente vai botar você Aqui Que a gente vai atacar Show de bola Mas provavelmente vai ter uma segunda fase né Esqueça isso Tenho algo melhor Não concluímos a sua carta do ocaso Não houve mortes suficientes Tomei a habilidade de fazer alguns ajustes Beleza Eu vou atacar e vou ganhar Que engraçado Porque eu tenho dois bichos aéreos no campo Caralho O cara é bom Filhos O cara é muito bom O grande patrono foi indubitavelmente superado Ao longo Ao longe uma luz banha um monumento esquecido Só que qual vai ser a carta que eu vou ganhar dele Porque minhas cartas não morreram né Truida vingador Não vou reclamar não Não vou reclamar não Esse pacote foi ruim não Outro pacote Nice Oraquê Aquático Além disso Quando essa criatura entra em jogo Concege uma bateria Que eu ia possuir Ah tá Esse eu já tenho Essa carta parece ser boa né Com o bagulho da bateria Ah o gato A gato veio Cara Finalmente Agora sim Porra Agora sim O meu deck vai ficar mais interessante A gato veio Finalmente Bateria baixa Batendo a sério Foi derrotado Pare O que é isso Olha o robozinho lá Sua expressão depois de perder Foi impagável Você é Terrível É por isso que estamos aqui de novo E isso teria acontecido mais cedo Se o disquete não tivesse sumido Olhe bem para esse rosto Por que você nunca vai vê-lo novamente Olha lá É o arminho Cara Eu tô em cima Mas olha aqui ó Esse robô é o arminho Velho Cansei de ser o seu animal de estimação Monstro fedorento Eu exagerei da última vez Você não percebe Viver como uma fera Seria o mais nobre dos destinos Até uma criatura miserável Como um arminho Olha só Tá vendendo aqui mesmo Só tá vendendo Tá vendendo auroboros Mas é oito Eu nem tenho Pô aumentou esse preço aqui Não custava sete ontem Tá custando oito hoje Tá deixa eu mexer aqui no meu deck Vamos botar mais um louva-deus-rei Vamos tirar uma toca Vamos botar gato Acho que dá pra jogar assim Ainda mais agora que eu tenho esse bagulho de reciclar mão É uma boa E agora que eu tenho a gato Dá pra começar a pensar em botar uns bichos nível 3 né Mas o urso é o único nível 3 que eu tenho E sinceramente Vai ser difícil invocar Não sei se vale a pena botar o urso ainda ou não Vamos salvar Bora, bora Custava sete né É então Inflacionou cara A tia é uma vagabunda Pra cá é o que mesmo? Ai é que eu já fiz tudo que tinha pra fazer Bom, derrotei um patrono Então agora Eu posso passar pela ponte Ah lá, tá consertada Pô, mas será que agora eu ganho dessa tia aqui? Ah, agora eu tô bom demais, filhos Lacais, prepara-se pra morrer Então viver novamente Ó, meu trevo tá aqui ó Já começamos bem Começamos bem, tá? A criatura se move pro espaço vazio Não tem problema Ela vai ficar andando de um lado pro outro Hum Pô, mas isso aqui é foda né Ela vai pra frente da minha águia Então ela vai matar a minha águia no próximo turno Que eu não queria que acontecesse Porta onde eu botar Ela vai atrás da águia Mas tudo bem Acho que eu já perdi É, depois eu preciso É, isso aqui vai dar ruim Como é que eu vou me recuperar disso? Olha, não dá pra trocar Então eu só posso trocar a mão inicial mesmo Eu não posso trocar as outras mãos É GG ó Cara, tá vindo muita carta de sangue Pouco esquilo, cara O baralho ainda não tá equilibrado A gente tem 6 esquilos Eu preciso de mais 1 esquilo Pelo menos Pelo menos mais 1 esquilo Eu acho que eu posso tirar o Homem Topeira por enquanto Dois louva-a-Deus Esqueleto é basicamente um esquilo extra O poder Cara, o esqueleto não é ruim né, cara Quantos esqueletos eu tenho? Tenho 2 Eu vou com 2 esqueletos e 6 esquilos O esqueleto nada mais é do que um esquilo Que tem um de ataque, tá ligado? Claro, ele morre assim que eu ataco Mas enfim A ideia é que ele pode ser útil em outras ocasiões Entendeu? Eu vou assim ó Com 8 esquilos né Contando os 2 esqueletos 4 tocas Acho que é o dobro de esquilo Do que eu tenho de toca Isso basicamente vai garantir Que eu sempre aba com pelo menos 1 esquilo na mão O problema é a partir dali Aí ó, era isso que eu precisava Eu precisava de uma carta pra matar essa carta dele logo de cara Bom, vou ter que gastar 2 esquilos pra isso Mas é a vida Olha que beleza Adeus condiossos Turno 1, turno 1, causa da morte Não sei o que Volte à vida Agora ele traz mais bichos A gente ataca Perfeito Isso aqui Isso aqui é um esqueleto que se transforma em uma forma mais poderosa Depois de um turno no tabuleiro Tá, tem que matar ela agora Esse bicho vai entrar Os esqueletos sofrem dança Que eu estou mais sensacionalmente Tá, ele vai matar a minha víbora Infelizmente Pô, falei que eu não vou conseguir matar esse bicho Cara, porque esse ataque é aéreo Merda, mano E eu não ganho esse turno ainda Vai ser muito quase Mas não vou ganhar Nossa, virou um 3 barra 3 É, aí é GG já Aqui que é as baterias que vocês estavam falando, né Olha, eu ganho uma bateria por turno É isso? Ganho uma bateria por turno Entendi Bom, perdi já, né É, esse boss aqui eu ainda não consigo ganhar Não consigo ganhar esse boss Se eu ganhar uma bateria por turno Dá pra eu dar uma analisada nas cartas de bateria Custa duas pra entrar Essa aqui Criatura concede 3 de sangue Ao invés de 1 ao ser sacrificada Ah, ela tem o 3 de sangue Ah, essa carta pode ser útil Lip bot surgem nos espaços vazios E um circuito fechado por essa criatura No final do turno de quem a possuir Não sei Não sei A criatura tá compadendo diretamente Mesmo que haja uma criatura diante dela Essa aqui custa 6 Pô, esse aqui entra só com 2 Meu Deus, eu tô colocando essas cartas tudo Meu Deus, tira Quer dizer, essa aqui eu quero manter Aí eu tenho uma carta que quando Essa aqui, ó Que quando é invocada me dá uma bateria já Mas não vale tanto a pena, eu acho Se tivesse mais cópias da outra Esquece que os ossos ficam ali perto das baterias também Então, mas aí não adianta, cara O osso é... Eu tenho 7 ossos, 6 ossos Mas eu não tenho nenhuma carta de osso, velho Não tá no meu deck, no caso, né Não vale a pena eu misturar, velho Tá aceso aqui Foi o boss que eu derrotei, entendi Tá Bom, vamos pro mundo da tecnologia aqui, né Foi ele que apareceu lá Olha que loucura isso aqui Quer me desafiar? Vamos ver o seu baralho Cartas fracas, nenhuma sinergia Essa turba não tem nenhuma chance contra mim Então estou tentando terminar minha lista de conduites Eu sei o que que faz os bagulho Só depois que eu aprender Você vasculha a pilha de cartas e encontra um pacote de cartas Cartas digitais Ó, veio outra carne robô Senhorita bomba Senhorita bomba Com essa criatura entra em jogo Coloque robôs explosivos em todos os espaços vazios Criatura bloqueia criaturas diante dela Que tem o selo aéreo Tem um comerciante também Mas, né, ele vai vender coisas de robô E tem o que? Tem um comerciante também Bom E tem o que? Eu fiz, acertei? Caralho, o cara é bom demais Caralho, o cara é muito bom Na tecnologia, filhos Olha isso Mais dois lá em cima O que é isso? O que você quer? Você não... Estou muito ocupado aqui O que? O PO3 não está satisfeito com o meu trabalho Mas eu sou apenas a inspetora Para produzir robôs melhores, eu precisaria de... Quem é você? Como virou o menino de recados do PO3? O PO3 só confia em pessoas Que entendam o mínimo de jogos de cartas Estou muito ocupada, mas preciso saber Se você está qualificado para me dar ordens Ai, eu vou duelar com ela mesmo Olha, essa mão eu posso resetar, mas eu não quero Resetar essa mão, não, não quero mesmo Esses bichos que vão entrar o que? Essa criatura bloqueia, criatura diante dela Que tem o celular aéreo Outras criaturas em um circuito fechado Por... Não Outras criaturas em um circuito fechado Por essa criatura ganhou um de poder Ai, eu não sei o que é isso O que é esse circuito fechado por essa criatura? Não vou entender Essa criatura pode fechar um circuito Mas não concede nenhum efeito Hum... Que estranho Vou invocar o louva-a-deus aqui então Que aí eu mato essa e vou dando dano Nesse cara aqui também Ele pra minha mão Nem preciso invocar ele ainda Volta aqui Toma, toma, toma Toma Ah, eu imaginei que ele pudesse ganhar um de poder, entendeu? Nesse todo sentido minha jogada, filhos Ok, tomou Tá, esse esqueleto aqui O ideal é matar esse bicho, né? Mas eu não vou matar ele ainda Se eu botar aqui eu garanto que eu mato aquele Mas matar é o que eu quero Esse bicho nem me ataca, cara Não vou fazer nada essa rodada Pra atacar Ok Ah, o bicho que entrar aqui vai ficar poderoso Entendi, entendi Hum... Não, meu Deus Não era pra ter feito isso Quanto que tá? Ah, mas eu vou ganhar esse turno já, né? Então tá de boa Vamos só dar mais dano, então Beleza Easy, easy Tranquilo É tipo pêndulo Caralho É quase um pêndulo mesmo Minha nossa A mensagem do PO3 que você trouxe deve ser genuína Como disse, não passo de uma inspetora Não sou engenheira nem desenvolvedora Não tenho como enviar robôs novos Mas posso vir eu mesma Sou orgulhosa por ter servido ao PO3 Foi um prazer estranho Aí eu sou o estranho Caralho Ela se foi mesmo Caralho Então ainda tenho que fazer aqui, ó Ah não Recebeu um pacote de carta digital Arma de plasma Habilidade ativada Paguei um de energia Pra causar um de dano A criatura diante dessa criatura Energia? Deve ser a bateria, né? Criatura concede três de sangue Tá, essa aqui eu já tenho Antes a criatura entra em jogo Concede uma bateria Quem a possuir Ela gasta duas pra entrar E você ganha uma de volta? Robô de apostas Pague um de energia Pra mudar aleatoriamente O poder dessa criatura Para um número entre um e seis Ah, o energia Na verdade é É a vida dela, né? Aí ela entra Você paga a vida dela E ela pode ter de um a seis de vida Entendi Essa criatura bloqueia a criatura diante dela Que tem o selo aéreo Ah, nada demais Até agora eu tô achando As cartas dessas baterias Meio meme, sabia? Posso estar enganado Talvez esse bagulho de Combinar os poderes aí Faça sentido Tô com lag? Descubra por que Estão enviando uns robôs tão ruins Acabei de te enviar um robozinho Nice aí, pô Tem outra sala ali? Onde? Ah, ali pra cima Filhos, o cara é bom demais Olha isso Olha isso, vagabundo Não tem como O cara é o rei Da engenharia eletrônica Não tem como, vagabundo Isso aqui Isso aqui é o quê? Isso não deu certo, cara Entendi, entendi Entendi Tá, entendi, entendi Cara, mas o outro Tava tudo certo Não Eu posso trocar Ah, eu posso trocar os do meio também Eu posso trocar todos por todos Entendi Achei que só isso aí eu podia botar em cima de todos Tá, aqui já tem dois Entendi, isso aqui já tá lá Entendi Tá Então, eu tenho que Dá mais um aqui Mais um vai pra todos Então aqui vai ter dois Três, cinco Vai pra sete Exatamente Vai pra Vai pra fucking sete Se eu botar mais um aqui Aqui já tá no três, quatro Não serve ainda Calma Se eu botar mais um aqui Não, também não vai servir Esse dois tem que ter esse dois E o mais um aqui Mais um aqui E o zero aqui É isso, cara Ué Eu tenho que usar todas as cartas Eu sou obrigado a usar todas as cartas É isso Pô, eu não sou obrigado a Não, eu sou obrigado a usar todas as cartas Se eu não uso todas as cartas Ele não deixa eu clicar aqui De jeito nenhum Simplesmente não deixa, cara Isso aqui ele corta Isso aqui é só pra ele cortar a conexão A gente tem que botar o menos um aqui Cortado por ele É isso, é isso Agora eu entendi Agora eu entendi Vocês entenderam? Entenderam? Vai tomar no custo Vocês não tinham entendido nada A maioria de vocês só tão falando bosta no chat Nem sabiam o que tava acontecendo O cara é bom O que eu fiz? Abriu a ponte Ha 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 O que foi isso? Nós somos Eu sou a fundidora Eu recebo as matérias-primas E eu bem Veja você mesmo como funciona Não quero ouvir nem mais um pio Nós temos que duelar É... É... As criaturas do circuito fechado Pela as criaturas ganham de poder Os espaços do circuito fechado Pela as criaturas no final do turno de quem eu possuir Ok, 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 ok O que a gente vai fazer? A gente vai Bom, se a gente só gastar o skill Depois a gente não tem como invocar o coiso Então é melhor O melhor a se fazer É Essa jogada mesmo Que a gente basicamente Como se tivesse mantido o skill na nossa mão Roda esses dois eu quero matar Calma aí Puta merda Acho que é esse aqui que eu quero matar Olha o pêndulo, olha o pêndulo Caralho, os caras copiam muito Yu-Gi-Oh, vagabundo Lobo evoluiu Show de bola Ok, comprou uma víbora Esse cara bloqueia Ataque aéreo Os criaturas no circuito fechado Os criaturas ganham de poder Tá, esse aqui Ele invocou esses sleepbots aqui Durante esse período Exato Aqui eu já vou matar Eu tenho que matar o outro Ah não, mas eu preciso de dois sacrifícios pra entrar, né Pô, será que eu quero fazer dois sacrifícios? Agora já foi, né Mas ele fica renascendo os pêndulos, cara Ah, mas eles ficam sem ataque Porque os pêndulos saíram do campo Entendi, então show de bola Show de bola Ótima luta Então agora que resolvemos isso O que você veio dizer? O PO3 car robôs melhores Difícil, entenda Eu derreto metal Mas não posso reprogramar a máquina de gravação Não, há uma forma de enviar ao menos um robô melhor pra ele Ha, 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 ha Sim, pelo PO3 Caralho, mais um Mais um vagabundo Tem mais sala Não, eu tô ligado Agora eu tô entendendo a ideia Provavelmente eu vou ter que pegar três cabeças de robô Ou algo do tipo Real, tá parecendo que esse chão aqui vai Vai abrir, né Calma, eu tenho que fazer esses bagulhos Ou aqui é pra ganhar carta? Ah, não é Ah não, aqui é Ah, e de novo Agora é menos 5 barra 3 Calma, filhos Nossa, esse aqui é mais complicado ainda Nossa, esse aqui, mano Eu vou resolver muito na cagada Se eu resolver É, aí eu realmente não É, esse aqui eu não sei, cara Esse aqui Tá muito confuso pra mim Ele pega tudo Então não é só o que tá em circuito O que tá em circuito é só o que tá sendo afetado Pelo esse bagulho Mas esse aqui tá dentro da contagem ainda Entendi Tá, então calma É só Aqui vai dar errado Ok Ou seja, a gente vai literalmente Pela tentativa e erro, né Literalmente assim Uma hora a gente acerta, tá ligado? Não tem lógica Quer dizer, tem Mas a gente não precisa saber a lógica A gente só vai na tentativa e erro Não tem lógica 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 Ok, ok, ok Abrimos o chão Let's go Caralho, tem uma sala gigante ainda Ué, meu Deus, eu voltei pra cima Pacote de cartinhas, muito obrigado Acabou de apostas Arma de plasma, conduite de ataque Bichinhos do faraó Essa criatura concede 3 de sangue Ao invés de 1 ao ser sacrificada A gente disse que a criatura não pode ser sacrificada Caralho, aqui ó Acabei de pegar Minha primeira carta De osso que é muito boa Muito boa, hein Muito boa essa daqui Ela só tem 1 de vida, né E ela entra com 6 ossos Mas é aqui que a gente já começa a querer poder mesclar Osso no meu deck também Módulo de inox Eu não sei como é que funciona os decks de inox, mas essa carta parece ser boa, né Deventura se move por diante, essa criatura é só fim de dano Mecanicão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Era só isso aqui mesmo? Não é possível, deve ter mais coisa aqui Ah, tem que vir pra baixo Ué Opa, camarada Sei o que você quer Você quer que eu vá fundo Que isso? Mas não tenho como te ajudar, camarada Ordens especiais, né Você quer dragar algo especial Bora duelar Aham De repente eu até te dou um presente se você vencer Mas não tenho como ir fundo O PO3 vai entender Caralho Nem sabia que podia ir isso na Twitch, filhos Ele não vai fazer jogada nenhuma? Azar o dele Meu Deus 3 de dano aí, ó Quer saber, camarada? Tenho que ficar atento aqui Toma isso aqui Ué Toma Leva esse pacote Caralho O cara se matou Você recebeu um pacote de cartas digital Obrigado Steam bot Arma de plasma Drone sentinela Atos do campo Óbulo partido Quando essa criatura morre Concede 4 ossos ao invés de 1 Mas entra com 3 ossos, né Agora vaza Tenho que me concentrar Opa Isso aí é O PO3 vai me dar uma baita de uma recompensa Sai fora Você quer o que? Já te dei o pacote Bom, é isso, né Agora eu não tenho mais nada Devolvi 3 cabeças pra ele Ele tá bem demais Será que agora ele duela comigo? Os robôs não melhoraram muito Mas você lutou contra todos os trabalhadores E venceu? Deixa eu ver esse baralho de novo Uau Você venceu eles com isso? Beleza De repente tem umas sinergias que eu não notei Vamos ver Ih Sabe essas esteiras rolantes? São iguais as da minha fábrica Elas testam o seu posicionamento de fileiras Ih Criatura tá pôndo diretamente Visto que eu acho uma criatura na frente Se a criatura pode fechar no circuito Mas não consegue nenhum efeito Criatura consegue 3 de sangue Ao invés de uma sua sacrificada Nossa Será que vai andar pra... Se andar, fodeu Não, não vai andar Ah, eles andam Entendeu como funciona certo Tá, ele anda sim Que bosta Ah, mas o bicho vem pra mim também A gente troca de bichos Que loucura Então aqui a gente vai fazer o seguinte Pode que eu vou acabar dando louva-a-deus pra ele Se eu fizer isso Melhor eu Botar o louva-a-deus Aqui mesmo Eu ia botar ele aqui Pra não matar esse bicho que viria pra mim Mas Robô explosivo explode E mata criaturas adjacentes Ah é Nem tinha lido isso aí Paribu Então eu vou acabar dando bicho pra ele, cara Ai, burro Tinha que ter botado aqui, né Por que que ele foi pra lá? Ah, porque ele tem a habilidade dele de andar Nice Verdade Isso é bom Foi bom Isso foi bom Então ele nunca vai ser roubado Porque ele sempre volta Se eu botar o lobo aqui Ele não vai conseguir ir pra lá Ele nunca mais vai conseguir ir pra lá Então é melhor eu botar o lobo aqui Na verdade o melhor era eu não invocar o lobo ainda Não, mas ele vai sempre ficar fazendo esse movimento Ele vai sempre ocupar essas duas casas, né Ele vai atacar e vai ir pra cá Daí o campo joga ele pra lá Ele vai atacar e vai ir pra cá Se eu invocar o lobo aqui Aí ele vai começar a ir pra lá E ele nunca vai conseguir vir pra cá Até o lobo morrer Então é melhor invocar o lobo aqui E ganhar antes do lobo ser mandado pra ele, né Se o lobo acabar indo pra ele E eu não tiver ganho o jogo ainda Vai ser bem triste Mas eu confio meu destino Ao coração das cartas Mas que que é isso, velho? Acendeu Eu ganho agora? Ganho, nice Cara, é bom Ah, mas tem que ganhar duas vezes, não tem? Hum O scanner tá funcionando Qual cartas caneio Brincadeira É claro que é a que tiver os melhores atributos Os atributos não são dos melhores Sua vez Caralho Nem fudendo E ele ainda ficou com o meu lobo Bom, mas esse bicho aqui serve de três tributos, né Eu não quero matar esse caribu Porque esse caribu vai vir pra mim Mas antes dele vir pra mim Ele vai matar o meu Não, ele não vai matar o meu bicho Porque meu bicho vai andar pra cá, né Mas ele vai morrer anyway Porque esse bicho vai atacar ele Mas tudo bem Mas tudo bem Eu vou recuperar o caribu Bota aqui Esse caribu vai atacar esse daqui Esse aqui pode entrar se eu quiser A víbora É bom a víbora matar o lobo Porque esse lobo vai fazer estrago em mim Se bem que a víbora vai fazer estrago em mim na volta também, né Mas tudo bem Ah, não vai porque esse bicho vai pra direita É verdade Então ela não vai ter alvo Ih, mas o caribu dele também move pro outro lado Meu Deus do céu Que confusão Caralho Isso aqui é uma loucura Mas a gente tá bem ainda O caribu vai atacar Vai matar esse caribu Esse caribu vai atacar Vai matar esse bicho Esse caribu vai andar pra cá E vai voltar pra cá No final da rodada Só que esse caribu também quer andar pra cá Os dois caribus querem andar Querem andar pra mesma casa O que que vai acontecer? Esse vai andar primeiro Porque a esquerda tem prioridade, né Então Esse vai andar Vai voltar Como esse espaço vai abrir Esse vai pra cá também Então esse vai acabar aqui Esse vai acabar aqui Esse aqui vai tá morto Como esse vai acabar aqui Essa bicho vai pra cá Então esse caribu vai morrer na próxima rodada Não tem como eu ganhar esse turno, né Tá Ah Entendi Hum Tá bom Tamo bem Tamo muito bem Hum Quer dizer Mais ou menos Meu Deus Agora ele vai voltar pra cá Mas ele vai pra cá, tá Então eventualmente eu posso perder o caribu Mas tudo bem Não tem tanto problema assim Tamo bem Tamo muito bem Calma Você aqui Aí você Aqui Sacrifico os dois Você fica aqui mesmo Já acaba aqui na verdade, né Ok Automato sofreu dano de aniquilação O secretário O que que ela faz? Não, nem sei Mas eu ganhei Puf Você teve sorte Pelo visto jogar bem Não é o bastante contra a sorte É isso, é isso Foi mais um Está alcançado Automato talentoso Você ganhou Você deseja se tornar patrono Da das feras? Aquela idiota Aquele idiota molenga Melhor você reconsiderar Recebeu um pacote de cartas digital Conduíte de energia Sua energia não é consumida Enquanto essa criatura Fizer parte de um circuito fechado A energia é a bateria Então provavelmente, né Não é a vida mesmo Então estava certo Robozão Ó o robozão Caralho Carta do robozão Lixo, cara Nossa É uma bosta Se tivesse a carta do ET Eu aposto que ia ser Uma carta melhor Golem de rubi Impossível sacrificar Quando essa criatura morre Ela cria um mox de rubi No lugar de onde estava Só de cociosa Em vez de um Ok Mais um pacote Robotográfico Outra criatura que sofre dano Dessa criatura morre instantaneamente Além disso, quando uma criatura se move Para o espaço Diante dessa criatura Ela sofre um de dano É, tem duas habilidades boas Mas custa cinco bateria Para entrar Bateria baixa Ih Acabou de vez De novo isso aqui, cara Bateria completamente carregada Calma, são novos vídeos Quando eram as datas mesmo Calma, 10 do 12 10 do 13 Quer dizer 12 do 10 13 do 10 14 do 10 Eu não me lembro Não, 17 Calma, eu não me lembro mais as datas Hora de enviar To whom it may concern I think it is our boss It's a bit formal Hello there Exclamation point My name is Luke Carter And I'm a fan of your collectible card names If you've ever taken a look at my YouTube videos You will know how appreciative I am Of the merch that you've sent me over the years So it was a great surprise to learn That there is a digital version of inscription I think maybe one of my fans pranked me And buried a copy in the woods near my house Upon further research, however I have not been able to find any record of this game Is this some kind of elaborate hoax? Any trace of this game? Is this some kind of elaborate hoax? The game doesn't seem like the work of a prankster It at least appears professionally made I am both puzzled and excited by this discovery Any information you can provide would be much appreciated Thank you, the Lucky Carter Okay, good enough Tem um Q de Jim Carrey, né? Seto Ok Então isso aqui é depois dele ter conseguido o bagulho mesmo Hey card gamers I'm the Lucky Carter And this Well, it's a bit of a strange video It's actually more of a question To my audience As I've learned over the years Nobody knows card games better than you guys do So I'm hoping someone can help me out here Did anyone ever play an inscription video game? Or hear about it? I'm talking about that vintage one set card game I opened PAX for last week I don't know what I'm allowed to say I don't want to get in any trouble here I think I've got the only known copy of the digital version of inscription I've been filming myself playing it And it's weird, guys I don't want to get in any hot water by showing the footage But can someone please prove me wrong Please tell me someone has a copy of this game I have been looking online for days And I cannot find a word about it I reached out to the publishers Hoping maybe they would get back to me But as a fallback I got you beautiful viewers Hopefully dig up something That's it That's the video today, guys Thank you so much, as always And Oh, yeah What the fuck is the card? E Caralho What the fuck is the card? 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 It's written here, oh In code binário, chat Carambolas Carambolas Como é que é? Vamos, 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 vamos traduzir Vou aqui, oh Tradutor, código binário 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 É isso. Codificar. Não, calma, eu tinha que descodificar, né? Eu, meu Deus, eu era pra, eu, eu, calma, não tem como eu dar Ctrl Z? Meu Deus, não dá pra dar Ctrl Z, eu coloquei no campo errado, gente, era... Ah, mas o site é horrível, cara, ele converteu isso tudo pra código binário, me deu uns bilhão de 00001, cara. Ah, não, e eu não consigo dar Ctrl Z, cara, ele não volta... Não, calma, é só eu copiar esse texto e eu dou em decodificar, pronto, tá? Agora deu certo, aí voltou pro que eu acabei de digitar, aí eu dei em descodificar e eu colo esse texto, tá? Agora vai dar bom, descodificar. Carnoffel Code, Carnoffel Code, filhos, é Carnoffel Code que tá escrito, tá? K-A-R-O... não, K-A-R-N-O-F-F-E-L Code, isso que deu, Carnoffel Code, tá? Ah, esse vídeo eu já vi, agora é esse, de um dia seguinte. Mr. Carter, we have received your inquiry regarding a digital version of our intellectual property inscription. I can assure you that no such software exists in any official form. However, if you have indeed come into possession of proprietary game-fina hardware, you are compelled to return it to us under the Computer Fraud and Abuse Act. The hardware will be considered stolen if it has not returned to us within a reasonable time frame. Please carefully package the hardware and paste the attached shipping label to the front of the box. You may mail the package at a local post office. We would like to avoid taking legal action in your case, so please do not delay in returning to proprietary software. Sincerely, GameFuna, Customer Happiness Department. What the fuck? I think this woman is actually from GameFuna. She came to my door yesterday and I didn't answer. This time I'm going to record it. Beleza, de novo. I was told you can't buy a copy of it somehow. Sound familiar? No, no, I don't know anything about that. Inscription, you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because, um, apparently you emailed us about it. You are, uh, Luke Carter, right? Oh. You know the LuckyCarterGmail.com? Yeah, uh, you know what? That's, uh, I am Luke Carter, but that's not my email address. Really? Because, uh, I just noticed because I've seen your videos. Oh. I'm on a beatman. Well, thanks for watching. Yeah. Listen, uh, how'd you know where I live, exactly? My boss gave me your address. And how did you get past the side gate? It's locked. Okay, Luke, um, I'm going to give you my business card. And if you remember anything, anything at all, feel free to give me a call. Okay? Will do. Yeah, Luke. Take care. What the fuck? Calma, tem outro código binário aqui, filhos. Pra gente decifrar. What the fuck? Então, volta tudo. Qual é que ela eu voltei pro começo? Oi! Oi, there. Oi. Mais um aqui, ó. O nome dela. Calma lá. Vamos de novo. É... 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Decodificar. Amanda! Ela chama Amanda. Amanda! Copy disc para a inscrição de gangue. Ela disse que ela não ia comprar uma copa. Então, se você chama Amanda, é assim que você se chama em código binário, tá? Amanda é o nome dessa mulher misteriosa que diz trabalhar na Nora Game. Não, Nora Game? Não, o Game Snora. Tá, mais uma gravação corrompida. Agora, no dia seguinte. E aí, card gamers. Eu sou o Lucky Carder, e esse é um outro pack opening vídeo. Hoje eu vou abrir Secrets of Legendaria. Esperando pra assistir o дальше que eu não passei. O чтобы virar esse fogo saudável. E aí, também. E aí, também. Nossa, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele está transtornado, conturbado, hein? Ele tá Ele tá com medo E acaba por aqui Agora eu acho que eu tenho que derrotar os outros dois bosses Talvez É isso, voltei pro game Será que a gente vai encontrar a Amanda em game? Tchau